O Banco de Perfis Genéticos, coordenado pelo Ministério da Justiça, atingiu a marca de 100 mil dados cadastrados. O acervo de DNAs já auxiliou mais de 2 mil investigações criminais no país. Criado em 2013, o Banco de Perfis Genéticos já conta com 20 laboratórios nos estados, um no Distrito Federal e outro na sede da Polícia Federal. Por meio desse repositório central, todas as instituições de perícia conseguem compartilhar e comparar perfis genéticos obtidos em diferentes regiões do país. Entre os mais de 100 mil DNAs existentes no arquivo, 16 mil são de vestígios recolhidos pela perícia em locais de crime. Outros, 75 mil, são de condenados por crimes violentos como homicídios e abuso sexual. Até o momento, mais de 2 mil investigações foram auxiliadas pelo Banco de Perfis Genéticos. Um exemplo foi a condenação a 146 anos de prisão de um dos participantes do maior assalto à empresa de transporte na Baixada Santista em 2016. Vestígios do DNA comprovaram não só a participação do réu naquele roubo, como em outros crimes semelhantes com latrocínios. Mesmo um criminoso comete vários crimes semelhantes, essa tecnologia mostra ao máximo o seu valor. E mesmo que esses crimes sejam em estados diferentes. No ano passado, mais de 80 milhões de reais foram investidos no projeto, apoio que ajudou na coleta de novos DNAs e em inúmeras investigações, inclusive em crimes do colarinho branco. Mesmo crime contra o patrimônio, homicídios, até mesmo cometidos com arma de fogo ou com outro tipo de arma, eles não raro o criminoso deixa seu material biológico naquele local.